E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca Pessoal, eu decidi fazer uma coisa diferente pra vocês dessa vez O que que é? Eu decidi fazer um tutorial como se fosse uma série de tutoriais Como que vai funcionar isso daí? Eu vou fazer, por exemplo, melhore o seu jogo Melhore o meu jogo como? Melhore o seu jogo na defesa, melhore o seu jogo no ataque, melhore a sua posse de bola Melhore seus passos, melhore seus cruzamentos, então por exemplo, esse primeiro vídeo é Melhore o seu jogo, marcação, o que é importante na marcação, o que é importante na defesa Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer vídeos bem curtinhos, mas bem interessantes com dicas assim Que são cruciais, que foram cruciais pra mim quando eu comecei a jogar o FIFA Então acredito que seja também bem importante pra vocês Nós vamos iniciar aí com um mini tutorial de defesa, se podemos dizer assim Que é um, dois, três, quatro, cinco lances algumas vezes Mostrando o que eu fiz e as dicas, o que eu posso indicar pra vocês Fazer nesse tipo de lance que tá acontecendo aí durante o jogo Pelo menos no escudo é assim, Thiagão Os novos proprietários decidiram tirar o berço do rei Luiz XIV do símbolo E muita gente reclamou Maxwell E ele vai levando a bola pro ataque Saiu a conclusão Tentativa do gol Bom galera, eu deixei o lance inteiro pra vocês Inteiro até o último chute A finalização dessa jogada Pra vocês verem como é muito importante a marcação Vocês viram o contra-ataque que eu consegui armar E eu quase marquei gol Simplesmente por uma bobeira do cara E uma marcação bem forte que a gente fez ali atrás Primeiramente, o Ibrahimovic recebe a bola na frente dos meus zagueiros E tem um jogador do PSG passando correndo Entre o meu lateral e o Piquet Só que por que esse cara não toca a bola? Porque o Piquet tá bem em frente ao Ibrahimovic Se o Ibrahimovic tentar tocar essa bola pro cara que tá passando Ele vai tocar em cima do Piquet E o Piquet vai conseguir o desarme e a interceptação do passe Depois que eu vi que ele não fez o passe Eu fechei o caminho dele com o Piquet Na contenção de jogador Apenas usando o botão de contenção E usei o Sérgio Busquets Pra fechar todas as opções de passe Pra frente do Piquet Por que pra frente do Piquet? Se ele toca pra trás Eu consigo voltar com outros jogadores Que é o que já está acontecendo Então eu tô lá com o Piquet marcando com contenção E com o Sérgio Busquets marcando as opções de passe Se vocês repararem Acho que é o Cavani que tá ali na frente do Ibrahimovic Entre o Ibrahimovic e a nossa zaga Eu fecho as opções de passe pro Cavani E ele não consegue tocar Por que ele não consegue tocar? Se ele tocar pro Cavani Tentar fazer o toque pro Cavani Ele vai tocar em cima do Sérgio Busquets Então ele vira pro lado Ele vira pro outro Ele não encontra nenhuma opção Se vocês repararem O Sérgio Busquets tá correndo de um lado pro outro Tentando fechar todas as opções Que o cara tá olhando E de repente O que o cara faz? Ele não tem opção nenhuma pra frente Ele volta o passe lá pra trás E a gente consegue o desarme Com o Messi E a gente arma um contra-ataque impressionante Eu vou rolar o lance pra vocês Um pouco mais devagar Opa! Opa! Eu vou rolar o lance pra vocês Um pouco mais devagar Pra vocês repararem Deem uma olhadinha aí Nesse segundo lance O cara tá com o Ibrahimovic novamente E tem um jogador na direita E um jogador no meio dele Passando pela minha zaga Possivelmente o jogador da direita Seja o Lucas E o jogador do meio Seja o Cavani Esse cara dá um início de corrida Ele desiste de correr Porque ele vê que os dois Estão correndo também E ele tá esperando Fazer algum passe No meio da minha zaga Simplesmente ele dá uma paradinha de correr Pra fazer esse passe E se vocês repararem Eu seleciono o Mascherano No meio da minha zaga Que seria um buraco gigantesco Se eu deixasse Pro computador selecionar O que o Mascherano Poderia ou deveria fazer Então eu seleciono o Mascherano E fico no meio desse buraco Porque se ele tocar pro Lucas Do lado direito A gente consegue parar Na frente do Lucas Se ele tocar pro Cavani A gente consegue Desarmar o Cavani também Mesmo que com o Mascherano Eu esteja dando condições Pra qualquer toque aí Que não esteja impedido Ele vale muito a pena Ficar ali Porque eu consigo Um desarme De qualquer um Dos dois jogadores Que estão ali Eu vou continuar O lance pra vocês Vejam aí Um pouco mais devagarzinho Se ninguém chegar Meu amigo Ele vai avançando Iniesta Sérgio Busquets Xavi Lance direto E galera O terceiro e último lance Desse episódio É novamente um passe Que ele recebe Com o Ibrahimovic Em frente da minha zaga E tem dois jogadores Do time dele Passando, correndo Pelos meus laterais E pelos meus zagueiros Qual a solução Que uma pessoa Que tem dificuldades Pra defender Daria pra esse problema Com certeza Pegaria o Piquet E já correria Na direção do Ibrahimovic Pra pegar a bola Só que imagina O buraco Que eu abriria Se eu fizesse isso Então simplesmente Posiciono O Piquet No meio Daquele buraco Entre o jogador Que tá entrando Pela esquerda E o jogador Que tá entrando Pela direita E assim que o cara Tem a oportunidade De dar um passe Ele dá esse passe Só que vai No pé do Piquet Por que foi no pé do Piquet? Simplesmente Porque eu não avancei Eu estava parado No meio do buraco Marcando os jogadores Do time dele Bom galera Ficamos por aqui Com esse vídeo Como eu disse pra vocês É bem rapidinho Eu não vou ficar Demorando muito Nos vídeos não Esse aqui Deu um pouquinho Mais do que eu imaginei Ele deu quase Sete Oito minutos Mas os vídeos Terão no máximo Dez minutos Eu vou tentar Fazer menor Porque São dicas rápidas É como se fosse Uma série mesmo Com dicas Então Curtam esse vídeo Se inscrevam no canal Porque vem mais Coisa pra frente O FIFA 16 Está chegando E vem novidades Com o FIFA 16 Vocês podem ter certeza Já tem alguns vídeos Meio que engatilhados Esperando só a confirmação Da EA Sports Pra fazer E se vocês souberem Quiserem algum outro tutorial Alguma outra dica rápida Dessa forma Que foi esse daí Vocês falem Coloquem nos comentários Mandem pra mim No Facebook Também Que eu vou com certeza Analisar Essa opinião Essa posição Que vocês me dão E vê se cabe ou não Um tutorialzinho Desse rápido também Porque todo tipo de dúvida É plausível De fazer um tutorial Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E eu fui Valeu